Doutor, o senhor falou muito da imunoterapia e do carticel, né? E agora em junho teve um congresso muito grande lá nos Estados Unidos para falar sobre as novidades na área da oncologia. O que a gente pode esperar para esse ano? Então, assim, eu diria que as medidas, as estratégias que vão romper os limites da oncologia hoje vão ser claramente a imunoterapia, que envolve as vacinas e as vacinas de RNA. Tem estudos interessantes já em câncer de pâncreas e melanoma, isso vai ser expandido para outros tumores, onde se retira o tumor do paciente e a partir dos antígenos do tumor se faz as vacinas. Os carticels que estão sendo desenvolvidos para os tumores sólidos, sólido é tudo menos linfoma, leucemia, mieloma. Os anticorpos conjugados à droga, que são drogas que se ligam especificamente ao tumor e liberam dentro dele uma substância tóxica e não na circulação. O desenvolvimento de marcadores que vão permitir saber exatamente quem vai responder daquele tratamento ou que não vai responder, então, do outro, então aquele outro não vai ser usado. E, muito importante, a pesquisa de células microscópicas no corpo. Porque, hoje em dia, quando a gente trata uma paciente de câncer de mama, a gente faz, muitas vezes, quimioterapia pós-operatória ou preventiva, hormonioterapia. Mas, sabidamente, se a gente tiver essas células presentes no corpo, que a tomografia não mostra, a ressonância não mostra, a gente vai tratar, sim, aquela pessoa e vai monitorar a resposta antes de virar uma metástase. Mas, se aquela pessoa que foi operada não tiver mais nada, com certeza, nem na imagem e nem no sangue, aquela pessoa não precisa de nenhum tratamento, nenhuma consulta médica adicional e nenhum exame de imagem. E, por último, os exames que vão antecipar o câncer. Então, tem, hoje, vários exames, um chamado PANCEAR, outro DETECT-A, outro Cancer-Seek, que, em anos de antecedência, mostram sinais que aquela pessoa já carrega um câncer. Isso é o câncer de intestino, de pulmão, de ovário, de fígado, de pâncreas, de esôfago. E a gente vai conseguir tratar essas pessoas com tumores ainda mínimos ou microscópicos, com mínimo tratamento e uma chance de cura alta. Esses testes já existem, não estão validados, mas vão ser a realidade dos próximos 2, 3 anos, como é a pesquisa de células microscópicas no sangue também.